Olá amigos, está no ar o Estúdio Show Livre por Rolling Stone E o nosso convidado de hoje faz música do agora e do presente Com vocês, Pedro Batistella Sentimento puro que invade e transborda esse corpo Corpos que transbordam O meu telefone já não toca Esperança, coisa louca Porque foi se afastar Eu não tenho culpa de ser porra, muito louca É difícil, difícil de me controlar Se você apenas me usar, não vou ligar Porque eu te adoro e meu corpo te adora E o meu corpo te adora E eu também não vejo a hora Vamos nós dois perder a hora Porque meu corpo te adora O meu corpo te adora E eu também não vejo a hora Vamos nós dois perder a hora Porque meu corpo te adora Difícil de me controlar Difícil de me controlar O meu gosto doce que transborda Nossa boca, um doce gosto Um gosto bom de se provar Nosso vai e vem Um movimento do teu corpo No meu corpo Um tempo bom pra se tocar Se você apenas me usar Não vou ligar Não vou ligar Porque eu te adoro E o meu corpo te adora E eu também não vejo a hora Vamos nós dois perder a hora Porque meu corpo te adora O meu corpo te adora E eu também não vejo a hora Vamos nós dois perder a hora Porque meu corpo te adora Vai e vem Meu corpo no seu corpo Vai e volta No chão da minha sala Não me importa Se você não me ama Eu só quero você Você Vai e vem Vai e volta Não me importa Não me importa Se você não me ama Eu só quero você Você Vai e vem O corpo no corpo Vai e volta No chão da sala Não me importa Se você não me ama Eu só quero Eu só quero você Na minha cama Sentimento puro